Aê, medleyzão, pega a fita aqui no Japão Modas MC URI RP, menor ZL, Renanzinho VA, tá ligado? Essa vai sair lá no meu Facebook, vai subir pro canal também Pega a fita, segura aí De boçante, o tal do novo Mustang Da cor vermelho sangue Que tá chamando a atenção de todas as putiane No rasante, de chaval do skunk Bola na cera da blanque Que é pra nós dois fumar e ficar tranquilinho Ofuscante, aquela estrela que voltou a brilhar Sou mais um diamante Surgindo da lama pra ficar interessante No olhar das putas que hoje quer sentar E o sem blanque É que os moleque chave acabou de chegar No pá na cara Só camuflando a bolota Daquele verde do cão que eu fui pra fumar Ela se joga Mas é pé na porta da quebrada E quem viu mentiu Eu passar de me espirinha Quem imaginou o menor tá mudando de vida Quem imaginou que o menor ia mudar de vida Uma casa monta pra minha coroa e eu tocando nazia Infelizmente, invejoso tem um monte querendo atrasar Mas a minha fé corresponde Meu Deus vai guiar Eu não posso cair Eu não vou fraquejar E nem vou me ofender Com o que eles vão falar Minha coroa é minha riqueza Fraqueza também Se ela tá feliz eu tô beleza Se não tá eu não tô bem Você entendeu meu mano O que eu tô te falando Porque ela é minha razão É a mulher que eu amo Fico rico esse ano Não dá nem pra acreditar É que tá fluindo os trapos E meu sol vai estalar Mas invejoso tem um monte querendo atrasar Mas a minha fé corresponde Meu Deus vai guiar Eu não posso cair Eu não vou fraquejar E nem vou me ofender de novo Com o que eles vão falar Invejoso tem um monte querendo atrasar Mas a minha fé corresponde Meu Deus vai guiar Eu não posso cair Eu não vou fraquejar E nem vou me ofender Com o que eles vão falar Alô MC Wells MC URB Tá ligado? Aê Cansei de namorar Dessa vida eu me te macha O que eu quero é gozar E comer muita safada Hoje elas bipam e me chamam aqui no WhatsApp Fala que meu bonde tá lindo Tá breque mandrato Que vida é essa? Nas antigas era Coca-Cola Hoje nas revas e nas baladas É só uísque marola Se a família tá bem Eu tô bem, tá da hora Mundão girou E tá bem mais fácil agora Mundão girou Então, e pra quem não acreditava O mundão capota Eu tô fortão nas notas Eu tô fortão nas notas E se eu pisarei em ninguém Busquei minha melhora Eu tô fortão nas notas Eu tô fortão nas notas E pra quem não acreditava O mundão capota Eu tô fortão nas notas Eu tô fortão nas notas E se eu pisarei em ninguém Busquei minha melhora Eu tô fortão nas notas Eu tô fortão nas notas Eu tô fortão nas notas Oh, 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 essa aqui também, senhor Pega a fita É eu e o Elza Que cê puxou a do Elza Tô de foguetão Fumando um balão E as cretinas joga Ela se importa Não deu atenção Provou que o mundão Não gira capota Ele capota Viu meu torpedão Que faz ontontão Só bolou o losão Descendo a favela Mexeu com seu coração Menor lacradão De astronave Em clima de festa Já vou puxar essa daqui Só o comecinho Menorzinho menor Então vai e deixa ela jogar pro pai Quero ver se ela é capaz de fazer O que as outras não fazem Então vai e deixa ela jogar pro pai Vamos ver se ela é capaz de fazer O que as outras não fazem Ela tem o que outra não tem De toalha ela vem Com carinho que é pra ficar sem ela O que as outras não tem Aê família Essa aqui também vai vir pro meu parceiro Renanzinho Aê Nas antigas Ela vinha falando que eu não fazia teu gosto O menino moreno, cabelo durinho e nada no bolso De repente do nada ela viu lá no Face um novo MC Quando eu passo no beco de meota branca as piranhas até sorri E nos bailes gostava ela de camarote ou sempre na pista Ela cercada de Red Lab energético ou na caipirinha Mas agora que o jogo virou ela quer me chamar de gostosinho Enche o saco no meu Instagram e no show que evade meu camarim Com milhares na conta eu fiquei mais visível Conhecido por elas cachorro veneno, maluco e sensível Colei de BMW e as cachorras se assanha Agora quer morder minha bala, bebê do meu uísque e fuma minha maconha Com milhares na conta eu fiquei mais visível Conhecido por elas cachorro veneno, maluco e sensível Colei de BMW e as cachorras se assanha Agora quer morder minha bala, bebê do meu uísque e fuma minha maconha Ela queria só que eu não dava atenção Morena linda de aparelho me deu condição Cheguei num baile trajado e ovo na cena E ela já sabe que hoje vai dar problema Então localiza que hoje o baile é no Mandela E o Zé Povinho tá posado na minha donzela Pega de nada ela se amar em um pretinho Que faz gostoso e te dá muito carinho Eu vou de esporte no que invida lançamento Nova bequim e aquela que corta o vento A R1 de estar com o pesadelo Me chama no... Brota família, mede leisão É nós, tamo junto É a Riva aqui